Te amar assim parece ser uma má ideia Estou vidrado, dizem apaixonado, eu digo tô viciado, demonstram amar é um fardo A abstinência dos beijos, muito mais que desejo, vivo a sofrer se não abejo, isso não dá certo, eu prefiro Te amar assim parece ser uma má ideia Ansiedade me traz tabaco e chocolate, essa vontade me faz quase ter um infarte Bandida, roubou meu coração e deu a partida, se sofrer é prazer estou masoquista Te amar assim parece ser uma má ideia Te amar assim parece ser uma má ideia Te amar assim parece ser uma má ideia O sentimento uma troca e a mente faz Sempre a quero muito, a quero demais Mudou tudo, tirou minha paz Virou meu mundo e nem sei aonde vai Aonde vai? Me pergunto sempre aonde vai Aonde? Te amar assim parece ser uma má ideia 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 Veja Agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.